Lomes-homens existem e podem ser reais? Hoje iremos acompanhar uma história intrigante que aconteceu na França há pelo menos dois séculos atrás. Você quer saber mais detalhes? Então fiquem ligados, afinal de contas está começando mais um vídeo mistério. 1764, em um pequeno vilarejo no sul da França, um terrível mal estava prestes a começar, deixando os habitantes de toda aquela região em um estado de alerta. A pacata região de Gévaudan conhecera o primeiro ataque deste animal assassino no dia 3 de julho de 1764, quando uma garota, filha de um fazendeiro de apenas 14 anos, foi encontrada com a garganta dilacerada e o corpo completamente estripado às margens da floresta. Mal eles sabiam que esse era apenas o primeiro dos mais de 120 casos de mortes provocados pelo sugaz assassino que viriam a ocorrer nos próximos três anos que viriam pela frente. Os ataques que cobriam uma região de 90 a 80 quilômetros eram cometidos por uma besta, que de início foi associada a um lobo muito grande, ou até mesmo uma hiena, que tinham dentes formidáveis e caudas imensas, segundo relatos de testemunhas oculares contemporâneas. Três dias depois da primeira vítima, mais quatro mulheres foram encontradas no mesmo estado da filha do fazendeiro, dilaceradas com parte dos órgãos devoradas, sendo que uma delas não foi encontrada com sua cabeça. O curioso é que as vítimas dessa mesma besta eram apenas crianças e mulheres, onde algumas inclusive chegaram a apresentar sinais de abuso sexual. Ele matava suas vítimas rasgando suas gargantas com seus dentes. Com os casos aumentando dia após dia, algumas dessas vítimas também conseguiram escapar da terrível criatura, onde a descreveram como um animal grande, que tinha em sua pele um tom avermelhado, emitindo um odor insuportável. Grande como um bezerro, de peito largo, pescoço robusto e orelhas eretas, ainda trazendo um focinho de galgo muito grande e uma boca negra horripilante, com dentes laterais longos e afiados. Ainda trazia consigo uma cauda franjada e uma lista branca que ia do alto da cabeça à extremidade da própria cauda, conseguindo ainda dar grandes saltos. Mas foi o depoimento de um garoto de 12 anos, que se chamava Jacques Pontife, que sobreviveu ao ataque em janeiro de 1765, que deixaram os fatos muito mais próximos à lenda do lobisomem, onde ele disse, abre aspas, a criatura tinha características de um homem e de um lobo ao mesmo tempo. Quando chegou às margens do rio, ele se ergueu em suas patas traseiras e caminhou como um ser humano, fecha aspas. Meses depois, cansados dos ataques, um grupo de camponeses promoveu uma caçada coletiva besta, onde acabaram matando quase todos os lobos da região. Felizes e sentindo que o problema tinha sido resolvido, tiveram uma trégua de apenas quatro dias, quando o animal voltou a fazer uma nova vítima, uma senhora de 60 anos que foi morta próxima de sua fazenda. As vítimas se alastravam por toda a região, até que as notícias chegaram até o rei Luís XV, em agosto de 1765. O governante, sentindo seu poder acuado perante as evidências, ordenou que um deslocamento de 120 homens partissem para a região, e que uma grande recompensa seria pago para aquele que trouxesse a cabeça da fera. Os soldados ficaram no local por exatos três meses, sem obter êxito na caçada, enquanto a besta continuava a fazer suas vítimas. O rei, frustrado, contratou um dos melhores caçadores da Europa, dobrando assim a proposta de recompensa, caso ele retornasse com a terrível criatura. Uma semana depois, o caçador retornou com um enorme lobo empalhado. O rei pagou-lhe a recompensa e ofereceu um enorme banquete de celebração. Os terríveis acontecimentos cessaram por três meses, até que três mulheres foram atacadas, tendo suas cabeças arrancadas e pernas destroçadas. O rei, sabendo do ocorrido, desistiu da causa, mas antes fez com que omitissem os fatos na corte, a fim de que sua realeza não ficasse ofuscada com os fracassos obtidos na caça ao monstro. Assim sendo, os camponeses se viram sozinhos e tiveram de enfrentar os ataques e lamentações das vítimas por mais de um ano. Até que, em junho de 1767, quando os ataques já duravam três anos, um caçador do vilarejo chamado Jean Chousteau forjou cinco balas de prata e, em seguida, pediu para que um padre as benzesse. Chousteau partiu sozinho para a mata, seguiu os rastros da criatura e montou o sentinela próximo a uma clareira. Quando a besta apareceu, levantou-se com um tiro certeiro, onde arrebentou-lhe o peito com uma de suas balas de prata. Este fato também fez com que alguns acreditassem que o caçador treinava a tal besta. Mas nada foi comprovado. Ao ser aberto o estômago do animal, foi encontrado restos humanos. Então, por si mesmos, os camponeses chegaram a uma conclusão. A besta nada mais era que um lobisomem, que na maioria das vezes comia suas vítimas. O que diverge da tradicional lenda do lobisomem é de que a criatura não atacava somente à noite e, tampouco, só nas noites de lua cheia. Jean Chousteau levou a carcaça do animal para que o rei pudesse conferir. Mas, segundo relatos da época, o cheiro que exalava do cadáver era tão forte que Luís XV se negou a querer ver. No entanto, recompensou o caçador com uma grande quantia de moedas de ouro. Depois disso, não se teve mais notícias do que fora feito com os restos do animal e, tampouco, outros casos voltaram a acontecer na região. Oficialmente, hoje são registrados o número de 120 mortos, 60 feridos e 35 desaparecidos, em volta do caso que envolveu a besta de Jedauvan. A lenda da região é viva até hoje, onde, inclusive, o caçador Jean Chousteau acabou virando uma espécie de herói, tendo um monumento erguido em sua homenagem logo na entrada da cidade. Este caso da besta de Jedauvan serviu como inspiração para muitos itens inclusos em vários filmes de lobisomens que Hollywood fez. Um dos mais marcantes é esse da Bala de Prata, que, inclusive, acabou sendo introduzido propriamente dito a lenda do lobisomem, como uma das formas que você tem de matá-lo. Mas a verdade é que existem muitos pontos de interrogação. Inclusive, o próprio canal The History, em 2009, fez um especial que eu vou até estar linkando aqui para vocês, na descrição do vídeo, para que vocês possam acompanhar quando dois investigadores foram até a França, inclusive no local dos ataques, e fizeram uma espécie de investigação científica, onde eles puderam chegar à conclusão deles. Mas não quer dizer que isso possa ser agregado a fatos reais. Até hoje, a região, inclusive, explora muito toda essa questão da besta de Jedauvan para explorar o comércio, o que não são nada bocos, aliás, e o que acaba trazendo muita gente para conhecer. Quem sabe até um dia eu acabe indo até lá para fazer uma transmissão, para fazer um programa especial mostrando os detalhes mais de perto para vocês a respeito deste tal lobisomem que apareceu por lá. E justamente falando nisso, eu gostaria de pedir um apoio para o pessoal que sempre está acompanhando o vídeo mistério e gostam aqui do canal Fato Notícias, que vocês possam me ajudar não só a compartilhar esse vídeo, mas também como divulgar o canal para os amigos, para as pessoas que gostam de temas relacionados que nós abordamos aqui. Afinal de contas, hoje, até o momento que eu gravei esse vídeo, nós estamos chegando aqui a cerca de 17 mil inscritos e a gente está precisando melhorar muito, pessoal, porque com isso a gente pode agregar e trazer assuntos com mais detalhes. Afinal de contas, a gente não ganha só em termos de monetização do YouTube, que, aliás, isso é uma coisa que não vale nem a pena a gente comentar, mas a gente ganha principalmente em termos de ampliarmos a nossa rede para que nós possamos trazer assuntos diversificados e quem tem a ganhar com isso são vocês que gostam aqui do canal. Então, pessoal, se vocês puderem, dá essa força aí, assim que eu vou encerrando mais esse quadro do vídeo mistério, para que a gente possa crescer e trazer mais de perto muitos mais fatos misteriosos aqui no Fato Notícias. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.